Fala galera, Rony louco na área. Tá sem tempo de fazer suas caçadas, é game? Quer comprar games antigos e novos e mais? Seis vezes seis juros? Conheça a Sebo dos Games, link na descrição. Sebo dos Games, nostalgia sempre presente. Bom dia, meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Rony louco do canal das caçadas, tudo bem? Galera, cheguei aqui em Bangu, cedinho agora. Vou fazer aquela caçada, só que a caçada de hoje eu vou fazer uma troca também. Vim trazer uns itens aqui, ó, pro Vanildo, do Sonic Mario 50. Ele faz caçada e tem uma banquinha aqui. Eu não falei com ele ontem, não consegui. Vim trazer um joguinho de Nintendinho e vim trocar em um item que eu tô precisando bastante. E vim fazer uma caçadinha pra vocês, né? Então acompanha aí o canal. Valeu, acompanha a caçada. E aí, meus amigos, tem aqui, ó, o Master System. Isso é 31 jogos na memória, Super Jogos. Esse é aquele modelo que não tem como entrar aqui. Cartuchos, ó, não tem como. Eu já tenho um desse, eu não vou levar não, galera. O cara quer 50 reais, entendeu? Até a pareta tá bom aqui. Só que os controles estão emendados. Tá aqui pra quem quiser, entendeu? Feio ele não tá. Até o outro controle aqui tá estranho, ó. Tá com fita isolante e tal. Vou deixar isso passar. Até porque eu tenho lá quebrado também. Vou nessa. E aí, meus amigos, quem lembra desse bonequinho aqui, ó? Parmalat. Esse aqui eu tive na época, hein? Vou pegar aqui mais perto. Bonequinho do Parmalat. Lembro logo do comercial. Floresta é um lugar onde as pessoas nunca vão. Um dia, uma pessoa grande apareceu. Posso jogar? Pode. No time da floresta, o mundo é fera. Aqui só tem nunca para jogar. Um gol. Gol. Num gol. Toma. Quem tomou, tomou. Quem não tomou, tem que tomar. Mas o Parmalat. Tio John, já vou levar, Tio John? Pô, tá na mão. Aí, ó. Pode levar. Aí, galera, 10 reais cada um aqui na feira de Bangu. Muito legal, cara. Cara, você tem muito tempo que eu não vi um cartucho de sorte sem esse. Eu joguei na casa do meu primo, esse aqui eu não era criança. Então são 4 e 1? Cara, é demais, cara. Não, esse aqui são 3 jogos. Esse é 4? São 4? Não, esse é um jogo só. Buraco negro. Buraco negro. Cara, eu vou levar para guardar, porque eu não tenho videogame ainda. Quem sabe eu acho ainda, né? Pode dar uma sorte. Vou bater aqui. É. Vou levar. Bem bacana, cara. Deixa eu só mostrar para a galera aqui, aí, galera. O camarada tem aqui Metal Gear Rising. Esse Metal Gear tá quanto? 40 prata. Beleza. Original. 360 original. É rápido. 40 reais. Pode acontecer. Não, 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 não Seguinte pessoal A partir de agora Eu vou fazer uma dublagem Porque infelizmente Tinha algumas músicas que eu não posso colocar Que ferem os direitos autorais Do Youtube, então arrebenta Então eu acabei trocando Com o Vanildo Esse controle Nesse controle, dois jogos de Nintendinho Como aparece aí, tá bem inteiro Tá, então aí Então galera Na banquinha dele tem vários controles Esse eu achei estranho, diferente Esse Gênico Eu não conheço Se vocês souberam aí, deixa nos comentários Porque eu não sei Tem vários controles O bom aqui é que tá tudo testado Tudo tá funcionando, então é só pegar e jogar Negociar aí com o Vanildo Que tem um canal Sonic Mario 50 Tem alguns jogos de Super Nintendo Tem jogos de Nintendo 64 Ali também E o que é interessante galera Quero mostrar pra vocês o seguinte Esse Super Nintendo É Super Nintendo mesmo? Então galera Eu fiquei impressionado Ele que fez o Vanildo O próprio Vanildo fez Esse mod O que tem aí dentro galera É um Playstation 2 Com sistema OPL Entendeu? Dentro de uma carcaça De Super Nintendo Ele deu uma pintada nela E atrás aí tem Então galera Nessa traseira aí Tem como botar o Pendrive Pra reproduzir os jogos Com o sistema OPL Como a gente já conhece Na frente tem Entrada pra controle Os botões não funcionam Tá aí na frente Ele adaptou Esse botão Botão de liga e desliga Como se estivesse ligando Um PS2 Eu acabei não ligando Na hora Mas fica aí A curiosidade Interessante Tem bastante coisa Fala meus amigos aí Acabei de achar aqui Um tecladinho Bacana hein Isso aqui valeu uma nota Antigamente Teclado CCR Aqui na feira de Bangu Tá pedindo contra aí Isso aqui é a minha filha Eu confiei quando ela Tinha 15 anos O que aconteceu? Foi o meu sobrinho Na época Ele enfiou uma tomada ali Era de 3 fios De 9 a 12 Sim Quando liga faz um barulho Ele tem onde ligar Aqui ele tem um Tem a fonte né Fonte agora Eu não tenho mais a fonte Agora ele faz um barulho Não sei o que houve Mas tinha 90 e poucas Que isso aqui Isso aqui não tem É Mas eu não levei Pra acertar lugar nenhum Entendeu? Beleza Fala pra mim quanto Que você quer Que eu vejo aqui Aí Trinta reais Trinta né Aí galera O que eu achei A lona dos vingadores Chegou hoje Zero hein É Tá inteiro hein Tem 6 metros e 50 Tá por 2 Muito bonito Pra quem curte Tu venderia quanto isso aí? Pro cara botar Eu vendo aqui Esse tipo de lona aqui Eu peço 120 por causa da metragem Eu trabalho por metragem Tá Como ela tem 6 metros e 50 Eu vendo ela por metragem Eu tava pedindo 150 Pra você eu faço assim É eu vou Tô fazendo um vídeo aqui Tem 2 metros Toda nova Uma lona impermeável Tá Dura aqui de 3 a 4 anos Dá pro cara botar isso Numa fachada de casa O cara que é fã né É Ou num quarto Dependendo do quarto Dependendo É qualquer quarto não Mas pra te botar Dependendo do quarto Que eu tô explicando Porque tem Tem pessoas que compram comigo aqui Que faz painel Entendi O colega mesmo Comprou comigo aqui Do tal Ragnarok Fez um painel no quarto Do filho dele Ficou lindo Aí assim do lado Ele botou umas prateleiras Com os bonecos Ficou show Não Com certeza Ah então tu faz pro metragem Tu faz menores também né Não Vem menores Vem menores Mas hoje no momento Eu só tô com ação Beleza Valeu Será que isso aqui Tem jogo dentro cara Parece que sim Não é galera O que vocês acham Eu tava perguntando Eu vi um negócio desse lá Mas me distraí Tem controle analógico E tudo Deve ser Nintendinho Ó ele tem on e off Pra ligar E tem jogo dentro Só que Ela é a pilha Ah ele é a pilha Esse é o bicho é o mesmo Hein doido É da Filco Como é que é isso aqui meu padrinho Você tá aqui Bom dia Como é que é isso lá Você vê esse controle É o que aí Você joga no aparelhinho No aparelhinho ou liga na televisão direto Não Não liga direto não Não Isso aí que eu joga no aparelho Já carregado com o aparelho É aqui Não sabe qual aparelho é isso não Pô é que é interessante Pensar que ele fosse já com os jogos Não 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 Se você ver só o aparelho já Para aumentar o aparelho Ele tá muito bem conservado né Não tá muito bem conservado não Pelo jeito sim né cara Olha o analógico dele Não Não Eu tô falando em relação Porque Que coisa Essas coisas As pessoas chegam aqui Isso aí já vi pra minha mão Já vi sujeito já Como é que não sabe direito né E esse DynaVision aqui Fala pra mim os preços desse de baixo 180 180 ele Com a pistolinha também Esse Super Nintendo meio judiadinho 180 Completo também Aqui do Globo Controle 250 Esse Super Nintendo 250 já vai com Tem fonte e tudo Eu só não consigo te dar A Cautry A Do Ken Kong Do Ken Kong Essa Do Ken Kong é original Essa Só tá sem label né Deixa eu ver É original mesmo Eu só não consigo te dar Só ela Mas Levando o Super Nintendo Pra te coletar com o filho Essa F0 é boa E o 64 Fosse com o jogo E o Completo lá O 250 Também né Só não consigo dar A gente A Mario Kart E a É a Mario A Então botar a X Em cima A 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 Tem bons jogos aí Esse Mega Drive Branco Ele tá legal Tá funcionando Os controles dele Já são esses aqui Um branco Aí tu pode testar Esse jogo é meio engraçado Hein 16 e Super 16 G Mini É igualzinho um Mega Drive Só que pequeno Cabe Cabe na minha mão Cabe na minha mão Bem pequeno mesmo galera Só que ele não sabe se tá funcionando O Super Nintendo Tá passando quanto esse Super Nintendo aí Qual valor 200 200 Esse jogo é qual O que você quer Ó Minha mãe vai pagar o negócio ali Aí tu volta Tá Aí tu guarda esse cabelo pra mim Tá bom Obrigado Vamos lá meu Tá g continuada Vamos lá 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 R$35,00, falou? R$35,00 eu faço. Leva que cabe tudo. E a fonte do cara tem uma novinha pra vender ali, ó. Ah, só dá sem fonte, né? R$35,00? É. E o cara tem uma novinha, ele vende baratinho ali, ó. Ele tem uma novinha ali. Vou ver quanto que ele quer a fonte. Vou ver quanto que ele quer, tá bom. Eu tô minha, ele sai mais barato, peraí. E aí, galera, o cara quer R$35,00 nesse PS1 aqui. E aí, galera, o cara quer R$35,00 nesse PS1 aqui. O problema é que não tem onde ligar isso, né? Oi? Não, mas aqui assim, se não tiver bom, pode vir, eu devolvo teu dinheiro. Aqui eu vendo assim. Ah, eu acredito. Ó, aqui eu fico toda a quarta aqui, de frente ao campo aqui, ó. Eu vendo aqui, ó, garantido. Se não tiver bom, precisa testar direitinho. Se não tiver bom, pode vir que eu devolvo teu dinheiro. Beleza. Acabei de chegar, vou dar uma olhada. Vou comer alguma coisa aí? Porque depois eu penso e volto aqui a falar contigo. R$25,00 pra tu. E aí, meus amigos, já acabou a caçada. Consegui encontrar o Anildo. Agora eu tô indo embora, tá? Acabei de entrar no carro aqui. Antes de ir embora, eu vou falar com vocês. Acabei pegando R$10,00. Eu acho que valeu a pena, hein, galera? Esse jogo do Odyssey aqui, ó. Buraco negro. Nossa, buraco negro. Como é que deve ser esse jogo, hein? Eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Vou deixar aqui algumas imagens. A galera da antiga aí, de repente, vai saber. E R$10,00. Né? Eu nunca tive nenhum jogo. Nunca tive esse aparelho. E eu vou... Se Deus quiser, eu vou pegar. Engraçado que ele tem, ó. Um esquema. De você abrir. Você coloca o jogo no aparelho. No game. E ele abre o chip, ó. Existe uma proteção metálica. Isso aqui é muito inovador e muito interessante. Né? O Atari tinha esse sistema. E o Odyssey também. Deu aquela copiadinha. É um cartucho bem feito. Tem essa pegadura aqui. Essa alça. Pra justamente te ajudar a tirar o cartucho. Que os do Atari não tinha. Mas é apenas um detalhe. Mas é importante. Vou deixar as imagens também. Pra quem não conhece o Philips Odyssey. Que é o... Era o concorrente do Atari. Esse aqui, galera. É um game. Esse aqui é um cartucho que salva R$10,00 também. Quero mandar um abraço pro... Pro vendedor Ricardo. Que me conhece do canal. Vim falar comigo. E foi super gentil comigo aí. Fez um preço legal. Ele tava pedindo R$20,00 em cada um. Aí... Ofereci R$10,00. Ele falou uma beleza. Beleza. Aí esse aqui, galera. Tem quatro jogos. Fórmula 1. Fórmula 1. Interlagos. E o tal de... Qual o nome, gente? Criptologic. Também vou deixar algumas imagens aí. Nostálgicas. E o que eu vim buscar, galera. Foi esse controlinho aqui, ó. Nossa. Isso tá difícil arrumar, hein. Controle de Turbo Game. Eu dei dois jogos de Nintendinho nesse controle aqui. Mas, Rony, você não acha esse controle barato? Cara, eu não tô achando esse controle aqui. Porque o Turbo Game só funciona com esse controle. Beleza? Aí eu troquei. Que é assim. Às vezes a caçada a gente faz umas trocas. Mas tô feliz que comprei esses dois cartuchos aí. Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.